Louvado seja o nome de Jesus Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo os dizimistas e ofertantes da tua obra pedindo a multiplicação, saúde, paz e prosperidade abençoamos Deus, os que tem votos e propósitos com esta obra pedindo que o Senhor realizem suas vidas e pedimos que o Senhor dê oportunidade àqueles que desejam abençoar esta obra é o que pedimos em nome de Jesus, amém obrigado irmão Roberto amados de Deus vamos ler em Deuteronômio porque a palavra que eu tenho hoje vai falar sobre maldição mas vai falar sobre a benção de Deus Louvado seja o nome de Jesus Deuteronômio 11 Glória ao nome santo está aí antes de Josué depois nós vamos lá para o livro do Gênesis primeiro livro da Bíblia aí temos que ler aqui primeiro para a gente se sintonizar melhor com a palavra Deuteronômio capítulo 11 Encontraram? Versículo 26 A seguir Eis que hoje eu ponho diante de vós a benção e a maldição a benção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando porém a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes a Bíblia quando fala outros deuses que você não conhece está falando de Deus desconhecido e na verdade muitos adoram deuses que são desconhecidos quer ver um aí Mossoró o pessoal é devoto de Santa Luzia os católicos eles conhecem Santa Luzia? não conhece receberam milagres dela? não, não receberam Deus que não conhece tem outras pessoas que adoram ídolos humanos você talvez já tenha visto jovens passando uma semana 15 dias debaixo de uma tenda dessa altura um calor infernal sem ter onde fazer suas necessidades sem ter onde beber sem nada para comprar um ingresso para assistir um cantor cantar você imagina aí isso é uma idolatria miserável isso é uma escravidão do inferno mas acontece isso gente que fica o dia inteiro olhando para cima lá pudesse mandar do prédio esperando que o cantor ou a cantora saia e faça só assim gente, pelo amor de Deus aquilo é um atestado de babaquice se eu tivesse poder eu botava na testa de tudo burro, burra porque em mãos a pessoa fica dias esperando um cantor sair numa sacada aquele não sei o que bíber dia de bíber vem no Brasil cuspiu no povo o povo está esperando cuspiu eu disse bem merecido bando de besta porque vocês fazem isso aí quando está está num culto se passar nove horas viste que é ir embora mas passa dias lá para ver um um coitado daquele aquele não é um coitado agora não porque ele virou crente ele aceitou Jesus esse cantor aí só fala de Deus agora está gravando para Deus ou seja até ele sabe que sem Deus ninguém vai a lugar nenhum e aqui Deus está dizendo que a bênção está com quem obedece e a maldição com quem desobedece e a gente vai lá para o livro do Gênesis primeiro livro da bíblia capítulo 3 para a gente ver isso Gênesis capítulo 3 vamos falar de Adão olha aqui no Gênesis capítulo 3 a partir do versículo 1 a palavra vai dizer ora a serpente era uma astuta ela era o que? era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor do campo que o Senhor Deus tinha feito e esta disse a mulher é assim que Deus disse não comereis de que? de toda olha aí toda de toda a árvore do jardim olha o diabo mentindo aqui Deus disse que era só da árvore da vida a árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis dessa árvore ela já chegou dizendo de toda a árvore que era para puxar o assunto que era para provocar uma resposta o diabo sempre quer uma resposta sua lhe levando para o pecado e Eva disse não olha aqui não e disse a mulher a serpente do fruto das árvores do jardim comeremos ela disse não a gente pode comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus não comereis dele nem tocareis para que não morrais aí o que é que aconteceu aqui ela comeu perdeu o que perdeu a benção deixou de ser abençoada para ser amaldiçoada aí a gente vai aqui para o capítulo 4 vamos primeiro volta no 3 aí nós estamos no 3 vamos continuar no 3 só depois a gente vai para o 4 e aí nós vamos ver aqui versículo 23 do 3 ainda depois nós vamos para o 4 capítulo 3 versículo 23 o Senhor Deus pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado e havendo lançado fora o homem ele pois querubins que era anjos de guerra pois querubins e anjos de adoração também ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada uma espada inflamada é uma espada em chamas que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida Deus botou uma espada rodando lá ninguém podia encostar nela porque que Deus tirou Eva e Adão do jardim com medo deles com medo dessa árvore porque aqui já estava falando da árvore que quem comia não morria dela não morria mais então ele estava em pecado era necessário morrer já era uma simbologia morrer para o pecado e nascer com Jesus Cristo agora vocês imaginem aqui no 4 no versículo 1 já vai dizer conheceu Eva e Adão sua mulher e ela concebeu e teve Caim e disse alcancei do Senhor um varão e teve mais a seu irmão Abel Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra ela teve os dois primeiros filhos dela que ela teve um matou o outro é maldição ou não é? a bíblia está cheia de exemplos porque as vezes a gente lê e não percebe é preciso alguém pregar esmiuçando desmanchando para você poder entender a maldição caiu sobre eles eles eram abençoados quando estavam no jardim? era muito abençoado mas desobedeceram foram expulsos e uma das coisas que mexe muito comigo sabe o que que é? é imaginar Adão fora do Éden aquele dia como é que foi? os anjos expulsaram ele de lá você imagina a tristeza de Adão e de Eva olha nós que estamos aqui quem foi que já perdeu alguém da família já morreu teve que enterrar praticamente todo mundo eu também já perdi vários a gente fica ruim não fica? bicho e quando você perde um amigo a pessoa que você gosta e essa pessoa feriu você ele decepcionou saiu da sua vida a mulher que perdeu o marido foi embora quem já perdeu alguém assim? levanta a mão muitos também a gente sente agora imagine perder Deus imagine perder Deus imagine quando Deus chegava na virada do dia no Éden e dizia Adão Eva a paz seja convosco e agora ele não tinha mais isso a noite caia e Adão dizia Eva por essa hora o Senhor estava vindo e Deus não vinha mais porque eles estavam fora dos planos e do amor de Deus porque tinham desobedecido a maldição é isso é sentimento de perda quando a gente sente tem esse sentimento de perda de Deus aí você sente realmente o que é que dói sabe o que é isso eu passei por isso eu sei o que é isso conheço é horrível algumas pessoas eu vi agora aquela Andresa orar que é Andresa aquela mulher falando e não é segredo que está na internet falando que voltou para a putaria porque ama isso uma mulher que até um dia desse estava dando testemunho dizendo da transformação que Deus tinha feito na vida dela ou seja ela voltou o próprio vômito entendeu ela voltou a comida da comida do diabo de satanás um tempo desse atrás ela teve quase morta quem se lembra quase morta e Deus preservou a vida dela as pernas podres as carnes das pernas podres ela se converteu Deus restaurou ela e agora ela faz uma declaração dessa não estou jogando praga nela não mas eu conheço Deus pode esperar a pancada pode esperar é só uma questão de dias e não vai demorar não pode esperar o castigo de Deus porque aquilo que Deus restaurou ele vai tirar a mão é e vai deixar ela ser pega de novo e agora não tem conversinha não viu agora o negócio é mais sério porque Deus não é um cachorro não que você enxota vai pra fora vai pra fora cachorro sai aí fica olhando pra você triste vem aí ele vem balançando o rabinho toda Deus não é cachorro não Deus é ser supremo e absoluto como comandante geral do universo e ela vai conhecer ele agora agora ela vai conhecer a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer a palavra de Deus diz que aquilo que o homem quando fala homem é homem e mulher aquilo que o homem plantar vai colher então ela está plantando realmente algo espinho pra colher depois eu estou vendo eu não sei qual foi o demônio que entrou na vida daquela mulher pela tamanha barbaridade porque ela agora virou a prostituta mó do Brasil e ela vai ver o que é bom pra tosse a maldição ela vem com a desobediência aquela mulher está amaldiçoada eu não estou dizendo isso porque eu sou mal não eu estou dizendo isso porque a bíblia diz e eu tenho que pregar o que está escrito a bíblia diz que quem não obedece a Deus está debaixo de maldição por quê? porque Deus é bendito e quem não está com ele é maldito é a palavra que diz hoje de manhã cedo eu vi um vídeo eu tenho muita dó de quem está preso eu fui repórter policial muitos anos visitei muitas celas preguei muito em penitenciária em cadeia tenho muita dó irmãos porque eu moro numa casa razoavelmente boa na minha casa eu tenho estúdio tenho uma biblioteca muito boa com muitos livros tenho computador tenho notebook meu celular tenho internet de alta velocidade e quando eu fico o dia todo dentro de casa quando é de noite eu e minha negra a gente sai para andar porque não aguenta porque está dentro de casa com todo esse conforto banheiro bom quarto bom cama boa que Deus nos deu imagine o cara dentro de uma cela e hoje eu vi um vídeo de vários homens dentro de uma cela era vários tinha uns 20 e o cara disse assim o preso o repórter conversando com ele esse vídeo foi vídeo kawai ele dizendo aqui é quente igual o inferno ele disse que mostrou o banheiro lá um buraco no chão que o camarada para cagar lá tem que fazer pontaria senão ele erra o buraco um buraco no chão cagando na frente de tudo e uns cagando na frente dos outros o mau cheiro medonho e o preso contou ontem mesmo botaram a gente tudo deitado aqui os guarda com as armas apontadas aqui deita todo mundo deitamos por causa de uma garrafa d'água porque chegou uma garrafa d'água que veio uma visita entregou para aquela pessoa e eles começaram a brigar lá dentro para beber a água e o cara mostrou até a garrafa a garrafa de coca cola de dois litros por causa dessa garrafa começaram a fazer zoada dentro da cela o cara mandou ele deitar todo mundo e eles ficaram deitados por mais de seis horas no chão frio sem poder levantar e as armas apontadas é um inferno ou não é um negócio desse? é uma maldição ou não é um negócio desse? por que que eles estão lá? porque desobedeceram a Deus sabe o que é que a palavra de Deus diz? quem obedece a Deus não dá trabalho às autoridades então lá a gente vê essas coisas e não percebe e o inimigo não quer que você veja não ele quer que você ache que está normal eu gosto de dizer isso para a igreja não esqueça o diabo quer que você pense que é assim mesmo que é tudo normal porque ele sabe que se você descobrir que não é você vai reclamar e Deus vai te libertar e libertar a sua casa e a sua família ele sabe que quando você se arrepende e volta assim para Jesus Jesus vai te abençoar ele sabe e sabe que Deus tem o poder para tirar você dessa situação isso é maldição irmãos vida miserável quer ver outra maldição? essa hora agora que hora é agora? está bem pertinho da gente encerrar 1 e 22 presta atenção essa hora quantas crianças não estão com o estômago vazio porque o pai fumou pedra de craque com dinheiro de comprar comida ou mesmo a mãe tomou cachaça fez algo errado com o dinheiro quantas crianças não estão com fome porque o pai está preso a mãe está presa é maldição ou não é irmãos? a gente não percebe isso e o diabo não quer que você perceba você está vendo como a maldição está na desobediência a Deus o quanto a Bíblia é verdadeira é verdadeira você quer ver uma coisa? um pastor vamos falar dos pastores que o pessoal do pastor fala de todo mundo vamos falar dos pastores um pastor que tem sua igreja tem suas ovelhinhas seus irmãos suas irmãs que ama ele que respeita ele ele cai no pecado ele perde as ovelhas perde a igreja sai envergonhado é maldição não é irmão? é maldição por quê? porque desobedeceu então a desobediência é o principal motivo de maldição pastor é muito difícil obedecer a Deus é não Mateus capítulo 11 versículo 29 Jesus diz o meu fardo é leve você sabe o que é fardo? é o que você carrega você bota uma trouxa de roupa nas costas vira um fardo porque é peso ele está dizendo que pesado é o fardo do inferno que é quem leva essas pessoas para prisão para desgraça para doença para tudo no mundo aí é pesado agora o fardo de Deus se vir a Deus ir para uma igreja louvar a Deus adorar viver em paz ter fartura porque na vida do crente Deus multiplica mesmo a vida do crente tem multiplicação irmãos crente só anda bonitinho crente é limpinho crente é limpinho irmão você vê uma irmãzinha crente um irmãozinho crente só anda arrumadinho bonitinho vestidinho vem para a igreja todo arrumadinho por quê? porque a mãe e o pai faz assim a minha mãe quando a gente era pequena a gente brincando decidiu a miando às vezes na chuva o menino gostava de rolar no chão ela vem 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 para dentro dava um banho e nós tudinho eu e minhas irmã botava as cadeirinhas na calçada e a gente todo cheio de talco aquele tempo era talco as oreias cheias de talco senta aqui que eu vou preparar a merenda a gente sentava todo mundo na calçada de frente para a rua o que era que ela queria dizer? esses meninos não tem mãe e Deus limpa a gente para dizer o quê? esse povo é meu povo e tem pai tem pai e o diabo? vocês tem pai onde é que está? está na prisão está na desgraça está no vício está nas drogas está na miséria é desse jeito a palavra de Deus vai dizer o quê? o ímpio tem vida curta e Deus diz o quê? os meus santos viverão para sempre nesta vida ganharão cem vezes mais e na outra vida uma coroa de salvação é muito lindo isso e a gente não presta atenção nessas coisas a gente que está aqui e os que estão em casa nos acompanhando Deus limpou todo mundo estava todo mundo no lamaçal do pecado eu pelo menos me deu do céu se fosse me comparar com um bicho no tempo que eu vi no pecado pode comparar com um porco ceboso olha eu aqui limpinho bonitinho cheirosinho comendo bem dormindo bem amando uma mulher linda maravilhosa até isso ele me deu é Deus é bênção e eu já andei na maldição eu sei o que é maldição minha família era vítima da maldição eu já preguei para vocês e eu tenho um ministério de pregar para vocês isso para você abrir os olhos e dizer Deus quebra a maldição da minha família coloca tua mão seu teu poder aí Deus vai dizer fica na brecha ele precisa de um para tampar o buraco tem que ter onde tem vazamento tem que botar alguma coisa lá para tampar depois para tampar o buraco nessa maldição aí é você meu irmão para ela não entrar mais aí como é que eu faço você já viu como é que lembra quando o pessoal fazia tinha um buraco assim antigamente aquelas roladeiras vindo de água aqui só nós alcançou isso a roladeira bebi muita água de roladeira rosado também a roladeira tinha um buraquinho assim embaixo e ela saia puxando aquilo com ferro no meio da rua vendendo de casa em casa água e tirava aquela tampa derramava água depois fechava ah pois é aquela tampa que você tem que ser aí como é que faz aquela tampa eles pegavam um pedaço de madeira e cortava fazia bem redondinho então o crente para ser tampa tem que deixar cortar Deus vai cortar vai cortar o pecado vai tocar cortar a soberba as mentiras os enganos vai ficar para encaixar certinho lá onde Deus quer a rolha que vai parar a maldição é você sou eu somos nós se do contrário não para não vai controlar do mesmo jeito ontem uma mulher falando comigo disse pastor isso que o senhor prega a mais pura verdade eu acho bom o jeito do senhor falar porque o senhor fala a língua que todo mundo entende na minha família pastor só tem casada eu eu tenho cinco irmãs é tudo prostituta só eu escapei por quê? deu vontade de eu perguntar você quer ser puta também? falei sabe por que escapou? você é crente quer que suas irmãs saiam da vida que leva peça a Deus para quebrar e fique na brecha santifique sua vida que Deus que Deus tira todo mundo da prostituição casa todo mundo coloca tudo em ordem e fui contar para ela a história dos meus filhos que meus filhos viviam todos separados das mulheres eu tive um dia que eu estava com os filhos homens e as mulheres dentro de casa outro dia as mulheres tinham largado o marido e os filhos tinham largado as mulheres estavam tudo dentro de casa meu irmão aquela casa estava um inferno foi naquele tempo que eu alertei eu falei rapaz isso não está certo que era todos eles não tinha ninguém casado estava tudo separado foi quando eu clamei a Deus e Deus disse fica na brecha fica na brecha e eu fiquei na brecha e pedindo a Deus que me sustente que eu estou até hoje na brecha e Deus foi unindo meus filhos foi unindo foi unindo foi unindo foi unindo está tudo com a sua casinha com o seu marido sua esposa tudo vivendo bem para a glória de Jesus Cristo e eu vivo debaixo do sangue dele pedindo proteção porque não é fácil não olha uma irmã falou comigo hoje quem assiste o culto no lar ouviu isso falou comigo hoje dizendo pastor até escutou mas eu o áudio dela pastor eu estou com separei do meu primeiro marido estou com o segundo marido mas estou com dó do primeiro a gente se encontra todo dia uma pessoa dessa ela talvez esteja até acompanhando é pão da vida à distância ela tem que dar uma parada repensar a vida porque uma mulher não pode ter dois homens nem um homem duas mulheres é desaprovado por Deus ela não vai ser feliz ela não faz feliz nenhum dos dois nem ela é qual for o conselho que eu dei ela largue esse que você está com ele coração está em dúvida tá largue ele vou ficar só você quer me esperar me espere aí que eu vou ficar só quanto tempo há tempo que Deus quiser falar comigo vou ficar só para me tomar decisão com meu coração longe de vocês agora uma mulher transando com dois homens para poder decidir o que é que vai fazer é difícil meu irmão por quê? porque o diabo está no meio porque se tomar uma decisão não vai ser uma decisão iluminada pelo Espírito Santo então tem coisas que as pessoas se submetem o diabo ele trabalha com prisões ele pega você e a correnta então ele a correntou ela nessa situação ou ela tem coragem de orar e pedir a Deus para libertá-la porque tem gente que quer ficar preso pedir a Deus para libertá-la disso ou não vai sair debaixo dessa maldição não precisa uma maldição uma pessoa com o coração angustiado ainda mais um negócio entre dois homens parece um assassinato parece uma desgraça tem que ter cuidado as pessoas vivem no engano e as vezes não abrem os olhos para ver a ação do diabo na vida delas tem que ver irmãos você tem que olhar e dizer é coisa dele do diabo a coisa boa ah foi Deus que mandou isso aqui é de Deus mas quando for coisa do inimigo dizer coisa do inimigo estou longe estou fora a única maneira da gente se libertar é assim e nós estamos ensinando a vocês na palavra porque não adianta nada eu fazer uma campanha de quebra de maldição e vocês entrar e sair sem sair sem saber de nada é como eu dizer vamos lá para Marisa lá no antigo Pax aí não digam onde é que é sai todo mundo ali fora olhando para onde é para cá ou é para ali onde é que é não eu tenho que dizer é aqui na Bíblia a Bíblia ensina tudinho nessa campanha tem uma vantagem no dia que ela acabar você vai ser especialista em maldição vai saber você vai sair daqui com conhecimento do que que é e da ação do inimigo na sua vida que na hora que você tiver conhecimento quem tem conhecimento tem luz amém amados vamos ficar de pé para a gente orar vem amor vamos orar pelo caderno de orações as irmãs estão pegando os nomes botando aqui hoje às 16 horas tem consagração aqui para o culto de hoje à noite as mulheres de oração os homens de oração que quiserem participar vem quatro da tarde aí as irmãs ficam aqui já emenda com o culto é um momento muito bom orar aqui é bom de orar irmão porque aqui é frio a outra igreja que a gente estava ali era quente irmão lá era quente tinha irmã que desmaiava lá está aqui a Doris que sabe que congregava com a gente lá o Rosário também sabe que lá a boca era quente lá tinha irmã que ficava assim eu dizia está cheio do Espírito mas não era não era pedindo pedindo ar hein era vamos orar Pai Santo Deus amado Deus o nosso pedido é olho aberto com o olhar de águia Pai coloca diante da visão do teu povo Deus o que é de ti e o que não é nos mostra a verdade meu Pai revela cada um de nós quem vem em teu nome e quem não vem abre os nossos olhos espirituais abre o nosso coração a nossa mente para receber a tua palavra compreendê-la vivê-la e colocá-la em prática nos ajuda Pai a viver na tua presença quebra as maldições Deus liberta os cativos Deus ordena a vitória do teu povo porque nós sabemos que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa aquilo que o Senhor determinar está determinado então Deus concede ao teu povo a vitória concede a sabedoria a luz do teu santo espírito é isso que pedimos meu Pai e agradecemos no nome de Jesus Cristo amém igreja de Jesus nós somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus que o poder de Deus o amor de Jesus Cristo e as maravilhas do Espírito Santo seja sobre esta igreja hoje e sempre todos dizem amém batam palmas para Jesus Cristo Deus abençoe este caderno de oração e todos os nomes que estão aqui da saúde paz e felicidade meu Deus é o que pedimos no nome de Jesus amém amém